Olá, seja bem-vindo ao PAP Express do Bluesoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. E hoje eu vou falar sobre Self Checkout. O Self Checkout, também conhecido como Autopagamento ou PDV de Autoatendimento, permite que o consumidor registre e pague suas compras sozinho. Deste modo, não há necessidade de um funcionário na loja atuando no terminal de checkout. Essa modalidade é fundamental para reduzir atritos na jornada de compra do supermercado, como, por exemplo, demora para ser atendido, filas de forma geral, demora no pagamento, entre outros fatores. Há estimativas que apontam que o Self Checkout reduz de 20% a 30% no tempo das filas do supermercado. Ou seja, o Self Checkout combate as principais reclamações dos clientes sobre a experiência de compra nas lojas. Em um checkout especial, o próprio consumidor coleta o código de barras dos itens que deseja comprar e coloca em uma sacola que fica sob uma balança, que mede e confere o peso dos itens. Ao final, o cliente insere seu cartão de crédito ou débito e faz o pagamento de suas compras. Já para produtos sem código de barra, como frutas, legumes e verduras, o processo é um pouco diferente. Nele, o cliente seleciona no sistema qual FLV está comprando. Depois, pesa o produto em uma balança especial e, por fim, coloca na sacola. Enquanto o cliente passa no Self Checkout, o fiscal fica no local observando se as pessoas estão seguindo o processo correto. E ainda para prestar algum auxílio, se necessário. Na maioria dos casos, o Self Checkout é destinado para compras pequenas, de no máximo 15 volumes. Mas isso não é uma regra. Essa medida ajuda a garantir agilidade e rapidez nas filas. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Assine o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Bluesoft ERP. Sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!